E uma das séries animadas mais cutuadas e aclamadas de todos os tempos, com certeza é Avatar A Lenda de Aang, que deixou saudade nos fãs após o seu término em 2007. Desde então tivemos uma continuação com A Lenda de Korra e uma desastrosa adaptação cinematográfica chamada O Último Mestre do Ar. No entanto, a Netflix acaba de anunciar que vai lançar uma série em live action baseada na animação original. Mitchell DiMartino e Brian Konitzu, que são os criadores da animação original, vão retornar atuando como showrunners da série. Com isso em mente, podemos perceber que a série deve se manter bem fiel ao material original, talvez até recriando as três temporadas da animação. No Twitter, a Netflix ainda divulgou uma arte do ilustrador John Staub e não sabemos ao certo se ela se trata de uma arte conceitual da série. Mas podemos apreciar uma bela imagem do Aang com o Apa, que é o seu visão voador em uma paisagem inóspita. E a produção da série começa em 2019, mas ainda não temos uma ideia de quando a série deve ser lançada. Considerando o nível dos efeitos que devem ser utilizados, que é muito, né? É provável que só vejamos a primeira temporada em 2020. Ainda não sabemos também se a série vai seguir a divisão da animação original com cada temporada representando um livro. Ou seja, uma aprendizagem do Aang. Mas, e aí? O que vocês acham disso? Vocês estão ansiosos pela série do Avatar? Vocês acham que vai ser maneira? Vocês acham que vai ser uma bosta? Não esquece de deixar aí nos comentários, também não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Beleza, falou e até mais! Um avião voador chamado Aang. E, embora suas habilidades de avião voadoras são ótimas, ele tem muito a aprender antes de salvar alguém. Mas eu acredito que Aang pode salvar o mundo.